O que é isso que dá? Você tem um case que não cabe no carro. A gente tem que fazer parecer uma criança mexicana enrola. Cara, isso parece muito crime de ocultação de cadáver. Parece. Como é que parece? Olha. Dois mil anos depois. Eu nunca tenho sono, cara. Eu sou o Mifra de insônia. Que legal. Eu vi vitamina C ali. Ah, não. É o... Vitamina C é só comer uma laranja, velho. É a mesma coisa. Que grosseria. É verdade. Que rude. Drogas. É Dorfnex. Expectativa do Rockstar. Ecstasy, pastilhas, cocaína. Dorflex. Na realidade, Dorflex é água. Na verdade, eu preciso contar pra vocês que eu tenho um grave defeito. Eu sou viciado em Dorflex. Vixi. Na verdade, você é tipo um Raul. Você vai ser viciado em nunca morrer. Vai, Codinho. Vai, Codinho. Quatro horas agora de estrada. Bom trabalho pro Samu. Quatro horas de estrada. Monte Alto, a próxima parada. E vamos regaçar. A gente regaçou nos atrapalho. Um abraço. E vai, Codinho. Música O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?